Covid mata, quem não usa máscara passa Covid, tá legal? E é uma coisa imbecil, imbecil falar que a máscara não é importante pra nós, pra todos nós, pra todos, pra toda a população, pro meu filho Júlio que vai fazer quatro anos, ele tem que ir de máscara pra escola e tem que ir, ai não quer, vai colocar, tem que colocar, tá bom? Que já não tem vacina, velho, já não tem vacina e fora as mentiras que ficam falando pra gente todo dia, e eu não aguento mais, e aqueles que não querem escutar isso, desliga, vai pra Globo, vai pro SBT, vai pra Record, sai daqui, sai daqui, porque aqui é verdade, e quem é da minha família também que não quer usar mais no Uber, não vai na minha casa, não entra dentro de casa, pode ser quem quer que seja, tá avisado, coloca os gols.